O Bate-Papo na Saúde de hoje é sobre o projeto de lei que regulamenta contratos de terceirização no mercado de trabalho. O assunto é polêmico, já está em discussão há 10 anos. Recentemente, foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado. Se a lei for aprovada, o que vai mudar para os 15 milhões de trabalhadores terceirizados do país? É o que você vai saber agora. Eu vou conversar com o juiz trabalhista Paulo Pericê e com Flávio Aide, chefe de Divisão de Defesa de Interesses Coletivas da Firjan. O Bate-Papo vai começar agora. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo. É um prazer nosso. Doutor Paulo, o projeto de lei 4330, que regulamenta a terceirização da mão de obra, já existe há 10 anos. E agora essa discussão foi retomada no Congresso Nacional, foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora seguiu para o Senado. O que significa terceirizar a mão de obra de uma empresa? Pois é Paulo, a terceirização, a gente tem que ter, eu acho que em mente, duas situações distintas. Primeiro, ela é uma estratégia de negócio. No mundo dos negócios, várias empresas se utilizam desse artifício. Em tese, a ideia da terceirização, o objetivo é melhorar a eficiência, a produtividade do seu negócio. Lateralmente, redução de custos, que esse é um problema central, no nosso caso aqui em Brasil. E do ponto de vista jurídico, ela fundamentalmente implica na transferência da atividade produtiva para uma terceira empresa. Então, o trabalhador é contratado por uma empresa e vai prestar serviços num terceiro. Esse terceiro é chamado de tomador de serviços. Então, é uma relação aí que a gente chama de triangular. Então, no Brasil, o que ocorre é que nós temos isso como um fenômeno na economia, na parte gerencial, há bastante tempo. Embora a gente nunca tenha regulamentado. A necessidade de regulamentação ficou bem clara a partir dos anos 90, quando se intensificou essa estratégia. Então, de lá para cá, nós temos uma súmula, uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que orienta a Justiça do Trabalho e que, de certa forma, orienta o mercado. O que nós não temos é uma legislação específica. O projeto de lei está lá há 10 anos, como você bem falou, e está agora em vias de ser complementado esse ciclo, com a análise pelo Senado. Não sabemos ainda o que virá. Agora, a grande polêmica desse projeto de lei é o texto que fala sobre a terceirização, autoriza a terceirização da mão de obra na atividade fim. Por que essa polêmica? Uma da... A questão é que, do ponto de vista jurídico, o que se definiu para tentar regulamentar essa situação, que era uma realidade do mercado de trabalho, é distinguir a atividade fim da atividade meio. Se autorizava a terceirização na atividade meio, ou seja, aquelas atividades que não são essenciais ao negócio. Fica bem claro se a gente fala, por exemplo, de conservação e limpeza e vigilância. São atividades que, se a gente for em qualquer empresa hoje, você vai ver um vigilante contratado por uma outra, por um terceiro. Esse é o trabalhador terceirizado, típico. E a atividade fim, ou seja, a vedação para que as empresas transferissem esses trabalhadores que ligaram ao seu negócio para terceiros. Vou dar um exemplo. Você teria, no limite, uma metalúrgica sem um metalúrgico. Uma empresa de radiofusão sem um radialista. E por aí vai. Algo inconcebível do ponto de vista da nossa legislação trabalhista. Essa é a grande discussão hoje com o projeto. O projeto na Câmara saiu com essa redação. Se discute, olha, o que vai haver agora? Um momento em que nenhuma empresa sem trabalhadores, todos eles tomados de empresas fornecedoras de mão de obra. Essa é a grande polêmica do momento. E uma grande preocupação dos sindicatos é que essa lei pode precarizar a mão de obra do trabalhador. Como é que você vê essa preocupação? Essa preocupação é muito válida. Nós, juízes, nossas associações em geral, têm alertado para isso. É uma escolha que o país vai fazer. Não é uma questão só de legislação. A gente precisa olhar, às vezes, para o futuro. E nós temos experiências bastante indicativas dessa precarização. Vou dar um exemplo para você. O mercado de trabalho na Espanha, em tempos de crise, eles adotaram como estratégia precarizar os contratos de trabalho. Então, muito temporário, de uma forma de absorção da mão de obra. O resultado não foi tão significativo. Você pode ver a situação da Espanha hoje. Ela é ainda muito grave. Então, rebaixar a qualidade do emprego pode não ser uma boa estratégia. É isso que nós estamos sempre pontuando. E os sindicatos, obviamente, porque estão na linha de frente, estão colocando essa questão. Hoje, se você olhar uma comparação entre o trabalhador terceirizado e aquele que não é terceirizado, você vai ver que, em uma mesma empresa, se a gente tiver esses dois grupos, o terceirizado recebe menos, ele se acidenta mais, e ele não cria vínculos de solidariedade. Ou seja, a própria atividade dele sindical, se a gente pensar no nível de organização sindical, ela é mais precária, porque ele não cria vínculos. Então, é uma questão grave a precarização. É uma coisa curiosa. Se você olhar o mercado de trabalho fora do Brasil, você tem realidades muito claras disso. Vou te dar um exemplo que é gritante. A indústria têxtil americana, por exemplo, foi varrida do território americano. Se você comprar hoje qualquer produto têxtil nos Estados Unidos, você vai ver que nenhum deles é fabricado lá. Simplesmente toda a produção foi transferida para outros países, onde o custo da mão de obra é muito mais barato. A ideia é essa. Então, você vê que a terceirização tem um leque de possibilidades muito grande. E tem uma característica de uma política. O que o Brasil vai apostar na precarização, do nosso ponto de vista, é equívoco. Você acha que esse momento de desengravetar esse projeto de lei está muito vinculado ao momento político que o Brasil vive hoje? Isso me parece bem evidente. Um projeto que está há dez anos tramitando, e de uma hora para a outra ele passa a ser uma discussão em questão de meses, vai ser resolvido, me parece que ele foi envolvido na disputa política, o que não é bom, porque a gente acaba legislando de afogadilho por momentos. Isso é ruim, porque você pode criar mais problemas ao mercado de trabalho do que ajudar a organizar a mão de obra. E essa lei, ela prevê a terceirização da mão de obra nas empresas privadas. E nas empresas públicas? Essa lei também vale para as empresas públicas? Pois é, ainda é um projeto. Ele vai ser analisado pelo Senado. Mas, da forma como ele passou na Câmara, ele exclui as empresas vinculadas à administração indireta, fundacional e as autarquias. Fica mantida a possibilidade de terceirização na administração indireta. Então, empresas de grande porte que nós temos, como a Petrobras, por exemplo, estão incluídas na discussão dentro da lei. A administração pública estaria fora. Mas é bom lembrar que é um projeto, quer dizer, ele é passível de mudanças agora pela análise do Senado. No Sistema Único de Saúde é muito comum a presença de IOS, de fundações estatais para administrar hospitais, até postos de saúde. Qual o reflexo que essa lei pode ter para esse profissional do Sistema Único de Saúde? Nossa Justiça, invariavelmente, não são poucos os casos, é obrigada a analisar essas questões. Embora sejam contratos da administração pública, essas empresas, às vezes, fraudam, descumprem legislação trabalhista e os trabalhadores veem a Justiça do Trabalho. Como é que funciona isso hoje? Eles demandam na Justiça do Trabalho que a empresa que o contratou pague aquilo que é devido, mas caso ela não suporte isso, que a administração pública subsidiariamente pague. Essa é a lógica hoje. Excluídas da legislação atual, em discussão no Senado, a situação das OES, do pessoal da área de saúde que trabalha para a administração pública, vai ser mantida nas mesmas situações que a gente vive hoje. Então, a eventualidade de descumprimento de normas trabalhistas pela empresa que contratou esse profissional de saúde pode gerar uma reclamação trabalhista na Justiça e, eventualmente, a responsabilidade subsidiária da administração pública. E aí tem uma nuancezinha. É a questão da... Desde que demonstrado que a administração pública foi negligente na administração desse contrato, a administração pública tomadora do serviço. Isso é uma peculiaridade que está hoje na justiça de prudência. E qual o reflexo para o consumidor final? No caso da saúde, é para o usuário do sistema único de saúde, para o usuário de uma empresa de telefonia, é para o consumidor final daquele produto. De que forma isso pode trazer reflexos negativos para a qualidade do produto que chega até mim? Essa é a grande questão, me parece, na terceirização. Primeiro, no mercado brasileiro, a gente pode olhar grandes empresas que empregam profissionais mais qualificados, mas em menor número. Pequenas e médias empresas empregam uma massa enorme de trabalhadores. Se a gente estiver lidando com as grandes empresas, a gestão disso tem uma característica. Se a gente estiver lidando com as pequenas e médias, ela é completamente diferente. E a qualidade do serviço ou do produto, se não for bem administrado, ela é comprometida sim. Vou dar um exemplo para vocês, uma questão que aconteceu no mercado americano, que é muito curiosa, que a gente tende a olhar como um lugar mais aberto, as novidades. As empresas de telefonia ou de call center prestavam serviços em cidades grandes dos Estados Unidos usando trabalhadores indianos. Até aí, todos estavam muito contentes, porque o custo era baixo, e os trabalhadores indianos falavam o inglês sem problema nenhum, era a mesma língua do consumidor. Até que começaram as questões pontuais das cidades, em que o trabalhador lá em Nova Adélia era obrigado a dizer que rua, que lugar, que referência. Então, esses detalhes locais eram impossíveis de dizer. Então, a qualidade do serviço começou a ser questionada. Eu acho que, quando você pensa em terceirizar, você deve pensar muito na qualidade do serviço ou do produto que você vai oferecer ao seu cliente. Porque, se você está tratando de relação de mercado, se o seu concorrente fizer um trabalho menor, você perde mercado, a despeito da redução de custo da terceirização. Doutor Paulo, então me parece que é preciso que a terceirização, a mão de obra terceirizada seja regulamentada. É preciso que exista uma lei para a terceirização, mas alguns pontos precisam ser repensados e revistos. Eu acho que é uma realidade no mercado de trabalho. Até hoje, deixou-se ao judiciário tentar organizar isso, que não é o ideal. O ideal é que o parlamento lide com essa questão. Já está fazendo isso talvez tarde, mas me parece que a proposta como está não está aproveitando a experiência acumulada ao longo dos anos. que, a partir do que a gente já fez, a gente podia legislar de uma forma muito melhor, com muito mais qualidade, sem criar tanto distúrbio, que é o que está acontecendo, me parece, hoje. Doutor Paulo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e por esse bate-papo na saúde. Não é de que você sempre precisar, nós estamos à disposição de vocês. O bate-papo na saúde vai fazer um rápido intervalo, mas não saia daí que daqui a pouco eu volto com Flávio Aide, chefe de divisão de defesa de interesses coletivos da FIJAN. Até já! O bate-papo na saúde está de volta, agora eu vou conversar com Flávio Aide, chefe de divisão de defesa de interesses coletivos da FIJAN. Flávia, muito obrigado pela sua presença aqui no bate-papo. Um prazer. Flávia, o projeto de lei que regulamenta a terceirização já está tramitando no Congresso Nacional há 10 anos. Hoje ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e foi encaminhado para o Senado, para ser apreciado pelo Senado. Por que o empresário defende a aprovação dessa lei? Bom, atualmente a terceirização é regida só por uma súmula do TST, que é a súmula 331. E o assunto merece uma legislação. Hoje nós temos aproximadamente 15 milhões de terceirizados no nosso país e nós não temos estabelecidas as regras do jogo. Então, é preciso que haja uma regulamentação da matéria de forma a conferir mais segurança jurídica aos empresários e de forma a resguardar também os direitos dos trabalhadores terceirizados. A súmula, por si só, ela gera muita insegurança, o que a gente chama de insegurança jurídica, porque não há definições que a gente considera necessárias, como, por exemplo, dos conceitos de atividade meio e atividade fim. Então, como não há essa conceituação da atividade meio e da atividade fim, muitas vezes vão parar demandas no judiciário, são crescentes as demandas nesse sentido. E isso é ruim, tanto para o empresário quanto para o trabalhador. A gente não vê muito, nenhuma razão que justifique a vedação, o impedimento da terceirização da atividade fim. Hoje, a súmula, ela permite só a terceirização da atividade meio. E o grande ponto polêmico é isso, é a terceirização da atividade fim das empresas. Exatamente. Nós entendemos que a terceirização da atividade fim, ela permite ganhos de produção, de eficiência, de qualidade e de especialização. Ninguém melhor que o próprio empresário para decidir qual etapa produtiva do seu processo de fabricação de um produto que ele possa terceirizar. Então, isso é muito comum em setores, por exemplo, como a construção civil, confecções, empresas de tecnologia, smartphones, tudo isso é terceirizado, montadoras de automóveis. Então, a tendência da especialização é que você contrate empresas especializadas em uma parte do seu processo produtivo, agregando qualidade, reduzindo custo e tempo, de forma que você possa propiciar um produto de melhor qualidade com preço mais atrativo e tornando as empresas mais competitivas. Então, o maior objetivo da defesa dessa lei é a otimização de custos? Também. Eu acho que o maior objetivo é a regulamentação da terceirização. Como eu disse, hoje não há uma lei, isso gera uma grande insegurança jurídica. A gente tem hoje uma súmula fazendo, às vezes, de lei. Ou seja, o TST teria até usurpado competência legislativa da União para poder legislar, entre aspas, sobre o tema. Não seria esse o caso. Então, existem 15 milhões de trabalhadores terceirizados e tem que ter uma lei regulando essa relação. Hoje não tem. Então, daí vem a insegurança jurídica. Eu acho que o maior motivo é a segurança jurídica que precisa ser estabelecida nessas relações. E aí, a gente tem também agregado a isso a questão da otimização de custos, de melhor qualidade por conta da especialização dos serviços. Então, eu acho que é uma lei que traz muito ganho para o setor produtivo. muito eficaz nesse momento, principalmente, que a gente está passando de crise. E essa lei pode colaborar, inclusive, para estimular a criação de empresas especializadas, estimular a geração de empregos formais. Agora, existe uma corrente que é contra a lei da terceirização. E com argumentos de precarização da mão de obra, fim de direitos trabalhistas, diferenças salariais. Qual é a posição da Firjan em relação a esses argumentos usados por essas pessoas que são contra a terceirização? O assunto, de fato, ele é polêmico. Nós sabemos dessa distinção de posicionamentos. Mas não vemos essa precarização, nem a questão dos salários, como está sendo colocada por algumas entidades, enfim, algumas pessoas na mídia. Pelo seguinte, o trabalhador terceirizado, ele vai ter os mesmos direitos assegurados. Ele vai ter a carteira de trabalho assinada e vai ter assegurado os direitos trabalhistas. Então, ele vai ter décimo terceiro, férias, aviso prévio, tudo isso ele vai ter assegurado. Então, os seus direitos trabalhistas serão regidos como de um contratado direto. Nesse ponto, não há diferenciação. Se ele tem uma, a gente vai ter ali os mesmos direitos assegurados aos trabalhadores terceirizados. Quanto à questão do salarial em si, também não acho significativa. Hoje, uma pesquisa que está no site terceirizaçãosim.com.br, feita pela área de estudos econômicos da Fiesp, ela aponta que a diferença existente é de 0,3%. Quer dizer, não é nada significante. E não há nenhuma razão para isso. Acho que talvez essa diferença salarial, ela pode ser explicada por conta justamente da vedação da possibilidade de terceirizar atividade fim. Então, você só podendo terceirizar atividades meio, acaba partindo para a terceirização de atividades acessórias. Por exemplo, telemarketing, vigilância, limpeza. Não que sejam atividades menos importantes, mas são atividades que exigem um grau de especialização menor. Por isso, se você comparar o salário dos terceirizados com salários de profissionais que exigem uma formação mais sólida, haja uma diferença. Esse, inclusive, foi um ponto que foi criticado no estudo do Diese. O Diese fez um estudo em 2011, dizendo que os salários dos terceirizados eram bem inferior ao dos contratados direto. Mas ele não comparou corretamente de acordo com o setor. Por isso, deu essa distorção e essa informação está sendo divulgada na mídia de uma forma que não é correta. Agora, a Fiesp fez um estudo também que estima-se que 3 milhões de novos postos de trabalho sejam criados. Como é que você chegou a essa conclusão? Eu li o estudo da Fiesp e essa estimativa que eles fazem é por conta justamente da especialização. Entende que, com a necessidade da especialização, o projeto prevê que a contratação dessas empresas prestadoras de serviços exija especialização e capacidade econômica compatível com a atividade a ser realizada. Então, a Fiesp fez uma estimativa com isso, com base nessas informações, de que vai haver uma maior demanda por atividades especializadas, estimulando a criação de novas empresas e, com isso, gerando novos postos de empregos formais. Hoje, a informalidade é uma realidade no Brasil. Você acha, então, que a terceirização da mão de obra pode quebrar um pouco, diminuir essa informalidade? Acho, acho sim. Acho que ela pode contribuir para a formalidade, para a formalização desses empregos a partir do momento que a tomadora de serviço vai fazer um contrato com a prestadora de serviço. E não vai ter vínculo de trabalho, vínculo empregatício diretamente com esses trabalhadores. E com relação à responsabilidade jurídica dessa empresa, tanto a empresa contratante, como a empresa terceirizada, com relação à garantia dos direitos trabalhistas do funcionário, muda alguma coisa? Melhora com a terceirização? Sim, melhora. Eu acho que o empregado terceirizado, o trabalhador terceirizado, ele passa a ter uma garantia maior do recebimento das obrigações trabalhistas. Isso porque ainda consta no texto do PLC 30 de 2015, que é o texto que está no Senado, que a responsabilidade é solidária. Isso, na prática, significa que o trabalhador terceirizado, ele pode cobrar a dívida dele trabalhista, ele pode cobrar tanto da empresa tomadora de serviços, quanto da empresa prestadora de serviços, a escolha dele próprio. Isso significa responsabilidade solidária, ou seja, qualquer um é responsável pelo todo. Inclusive, não é o posicionamento que a Firjan defende. A gente entende que a responsabilidade deve ser subsidiária, porque a responsável direta seria a prestadora de serviços. E só no caso dela não honrar o cumprimento das suas obrigações, então seria acionada a empresa tomadora de serviços. Esse é o nosso posicionamento, que eu acho que ele guarda mais coerência, até porque a empresa tomadora dos serviços, ela é obrigada, pelo texto da lei, a fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas. Então, além disso, o projeto de lei, ele prevê a criação de um fundo garantidor. É um fundo constituído de um valor de 4% do contrato, que serve justamente para situações como essas, ou seja, de inadimplência. No caso dele não receber as verbas trabalhistas, então ele tem, tanto como cobrar da empresa prestadora, quanto do fundo. Ele pode acionar esse fundo para receber os valores, pode utilizar os valores que estão nesse fundo guardados para isso, ou pode cobrar, inclusive, da empresa tomadora. Então, ele tem uma garantia até maior do que o trabalhador contratado direto. Está certo, Flávia. Muito obrigado por esse bate-papo. Foi um prazer. Agradeço também a oportunidade. O Bate-Papo na Saúde vai ficar por aqui. A gente se encontra no próximo programa, sempre com o assunto do seu interesse. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho